A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional ouviu o ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, para falar das prioridades das Forças Armadas. Acompanhado dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que também tiveram tempo para apresentar os principais projetos e ações em execução pelos militares brasileiros, o ministro da Defesa ressaltou, entre outras coisas, o suporte dado ao governo no combate à pandemia. Braga Neto e os comandantes falaram, por exemplo, da vacinação das comunidades indígenas e do apoio logístico na distribuição de medicamentos, oxigênio e vacinas. Mas foram os temas políticos os mais questionados. Os deputados perguntaram, por exemplo, sobre a participação dos militares no governo Bolsonaro. De que forma, senhor ministro, vossa excelência consegue perceber que há participação tão efetiva, de forma tão ampla, de representantes das Forças Armadas em diversas áreas do governo possam, de alguma forma, comprometer isso que nós consideramos que seja essencial, a profissionalização e o respeito e o acatamento que os brasileiros têm em relação às nossas três armas. Penso que, vossa excelência, assuma o Ministério da Defesa em um dos momentos mais difíceis para o país. Vai precisar, de fato, não ser o ministro da política do governo Bolsonaro, mas o ministro da defesa que o país, de fato, precisa. Vamos dizer que militares ocupando postos de destaque no governo Bolsonaro é algo ruim, eu digo ao contrário, é algo muito bom, considerando, em especial, o qualificado perfil desses atores que têm ocupado ministérios ou secretarias. Não existe diferenciação legal entre militar e civil para ocupar cargo. Na minha visão, como eu disse no Senado, a questão é de se é competente ou incompetente. Se a pessoa é competente, ele ocupa o cargo para apresentar o... Eu, na Casa Civil, quando eu estava na Casa Civil, praticamente a totalidade do pessoal que estava comigo eram civis e eu tinha alguns militares que foram trazidos exatamente por sua competência. Eu garanto aos senhores, não existe a possibilidade de politização das Forças Armadas. Isso é passivo entre os comandantes, já conversamos, não existe essa possibilidade. A recente mudança do comando das Forças Armadas também foi questionada. A troca de comando nas Forças Armadas, na prática, provocou algum tipo de descontentamento? A que se ache aí, o ministro e os seus comandantes, a que se deve o presidente ter feito tamanhas modificações, alterações, num momento tão grave da vida do país com a pandemia da Covid-19? Não houve crise militar, dois anos de governo, houve uma troca de ministros, por escolha do presidente, o ministro é a escolha do presidente, ele escolheu um outro militar para estar na função, o outro militar entre nós é praxe a questão de antiguidade, foram reunidos os comandantes. Uma coisa que me preocupa muito em Brasília é que Brasília é pautado pela mídia e não por informações. Ainda em resposta a deputados, o ministro Braga Neto afirmou que não tem conhecimento da participação de militares das Forças Armadas em atos antidemocráticos. Segundo ele, em atos públicos patrióticos podem ocorrer manifestações isoladas contra as instituições. Existe uma coisa que nós estudamos que se chama generalizações brilhantes, o socialismo fazia muito isso. Ele pega um dado separado e faz uma generalização brilhante. Então o senhor pega no meio de uma multidão toda com bandeira, pega um, duas pessoas que realmente fazem algo que seja antidemocrático, mas isso é uma questão para a justiça, não é uma questão para a Força Armada. O ministro da Defesa disse não quando perguntado se é possível liberar os leitos dos hospitais das Forças Armadas para o atendimento da população por meio do SUS. Eu pergunto ao ministro e sugiro ao ministro que nós encaminhemos a incorporação dos hospitais militares ao Sistema Único de Saúde para que eles possam servir universalmente toda a população brasileira. Não é razoável o privilégio de um sistema para atender só a família militar. O Hospital das Forças Armadas já foi tratado, eu discordo radicalmente do senhor com relação a colocar no serviço público, os nossos hospitais, nós encaminhamos para o serviço público e para o serviço privado, não tem condições de fazer isso. Isso é uma demagogia que realmente não leva, ela simplesmente não vai ter resultado. O chefe do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, respondeu ainda sobre a ausência do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, à convocação da CPI da Covid no Senado. O comandante elogiou Pazuello, que é oficial do Exército, e afirmou que ele vai prestar todos os esclarecimentos sobre a atuação à frente do Ministério da Saúde. Estava previsto ontem, para hoje, se eu não me engano, a sua audiência e ele realmente tem convivido com um grupo que ele está se preparando para a defesa, claro. E ontem, deputada, pode ter certeza que tivemos dois casos de gente que trabalhou no dia a dia com ele ali, e por precaução, e ele me solicitou, e eu como comandante do Exército, encaminhei à CPI um documento solicitando que fosse ou por videoconferência hoje, ou presencialmente a ser marcado pela CPI, salvo o melhor juízo, ficou para o dia 19. Obrigado.